Em 2006, eu era o deputado com maior chance de ganhar a eleição. Sim. Certo? Quando o Vidigal quebrou o acordo e botou Sueli para a federal, eu passei a ser o deputado federal com maior chance de perder. De perder, por conta da conjuntura que ficou. Aí o que eu fiz? Conversava muito com o Nilton Baiano. O Nilton Baiano, o que nós podemos fazer para ganhar? Vamos fazer uma coligação com o PP, que era do Nilton. Que era do Nilton. O PDT, que era do Vidigal. E nós queríamos, na época antiga, agora é o Cidadania. Sim, PPS. PPS. Que aí falou, Manato, se nós fizermos essa coligação, nós vamos fazer três. Aí, na cabeça dele, Sueli, eu e você. O resto não pega a gente. Aí nós começamos a trabalhar a Vidigal para essa coligação. Nisso ele faz bem. Chamou o Luciano. Chamou o Magro. Abriu espaço para o Luciano na secretaria lá do meio ambiente com a Lenise. Sim, sim. Fechamos essa coligação. E realmente, deu 90% certo. O que faltou é que o Nilton Baiano tinha tido 109 mil votos. Nossa. Nós achávamos que ele ia ter uns 70. Sim. Caiu para 31. Nossa, caiu bastante. Despencou. Com esse despencou, nós perdemos a vaga para os 73 votos para o Jurandir Loureiro, que entrou com 30 e poucos mil votos. Mas se ele tivesse 35 mil votos, ele era deputado federal. Então foi uma eleição atípica. Mas foi a mais fácil em termos de votação. Ah, sim. Mais tranquila. Porque eu tive uma folga de 20 mil votos para o segundo colocado. Isso, isso. Aí veio a terceira, então. Aí na terceira, eu já saí da serra, virei municipalista.